Oi, gente! Eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa. Estamos começando aqui uma nova modalidade de lives aqui do Diário da Bruxa, que é o Pri Responde, em que eu vou responder dúvidas sobre tarô que vocês tenham. Eu já vi que vocês, aqui no YouTube, já foram deixando algumas dúvidas aqui no chat, né? Já estava dando uma olhadinha. E vou responder a dúvida de vocês. Maxiele perguntou, Pri, boa noite. Primeira vez que eu faço o curso de tarô, eu tenho muita dificuldade nos arcanos menores junto com os maiores, na leitura dos dois juntos. Bom, primeiramente, para você começar a usar os arcanos menores, é importante que você tenha domínio nos arcanos maiores. Então, como é que você vai fazer? Você vai estudar só os maiores, esquece os menores de início, estuda os 22 arcanos maiores. E aí, depois, quando você já tiver praticado várias leituras, já tirou o tarô para várias pessoas com os arcanos maiores, e você está se sentindo segura. Muita gente já deu feedback dizendo, Nossa, que legal, sua leitura. Pronto, então agora você pode inserir os arcanos menores. Existem várias formas de você começar a inserir, mas a minha dica é que você comece inserindo cada arcano maior com o arcano menor junto, porque aí você vai treinar justamente a ligação entre os dois. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar para cada arcano maior, você vai tirar também, é como se você fosse, em vez de jogar com um deck só, você vai usar dois decks. Esse aqui, digamos, que é o seu deck de arcanos maiores, e aqui o seu deck de arcanos menores. E toda vez que você for tirar uma carta, tirou aqui uma carta dos maiores, você vai lá e tira uma carta dos menores juntos, certo? E aí você vai usar o conselho do naipe. Então, digamos que você tirou ali a carta do imperador nos arcanos maiores, com uma carta de ouros. Independente da que ela seja, nem que seja as de ouros, dois de ouros, quatro de ouros, qualquer carta de ouros, você vai usar nesse primeiro momento apenas o naipe, tá certo? Apenas o simbolismo do naipe. Então, se você tirou o imperador, que é uma carta que pede ali, mais autoridade, que é uma carta que pede mais organização, estratégia no seu dia a dia, e você tirou junto uma carta de ouros, você sabe que essa organização, você precisa colocar dentro da sua vida financeira, dentro da sua vida até, inclusive, da saúde, para que você se sinta bem, porque ouros vai sempre falar da sua vida material, né? Se por acaso fosse com a carta de copas, seria para você colocar esse conselho do imperador dentro da sua vida emocional. Você se organizar emocionalmente, você sempre ter um tempinho para trazer mais bem-estar emocional para você. Ou seja, você vai começar fazendo a ligação entre arcanos maiores e menores, só usando o naipe. Depois disso, não tem para onde. Vai ter que estudar cada carta dos arcanos menores mesmo. Mas, como eu disse, isso só vai ser fácil se antes você souber os arcanos maiores e você treinar os arcanos maiores antes, gente. Com os arcanos maiores, você pode fazer tiragens profissionais. Eu comecei jogando meus dois primeiros anos, como taróloga, jogando profissionalmente, foram só com os arcanos maiores. Então, você pode começar só com os arcanos maiores. E quando você tiver aí a segurança, você insere os menores. Porque, senão, vai ser muita coisa para você assimilar ao mesmo tempo. Se você pega os menores, quando você já tem uma facilidade nos maiores, os menores são muito mais simples, são muito mais fáceis. Eles são muito mais diretos, enquanto os maiores têm múltiplos significados. Então, por isso que é importante você ter a base nos maiores antes de ir para os menores. Depois de você entrar nos menores, aí sim, você vai querer jogar com tudo. Mas é importante ter essa segurança antes, tá certo? Então, começa unindo os arcanos maiores, mais os simbolismos dos naipes. Bom, deixa eu ver aqui. Domenico falou, Pri, parabéns pelo trabalho. Sou teu fã desde que comecei a estudar tarô. Gratidão! Minha dúvida, como proteger a energia do seu deck? Enrolar em tecido, por cristal, por determinada carta no topo, como faz? Bom, existem várias formas de a gente proteger aqui a energia do nosso deck. Uma das formas é a gente sempre fazer limpezas periódicas. Então, quando você sentir que você está, por exemplo, Ah, eu estou fazendo minhas leituras e não está fluindo muito bem. Então, é legal você fazer uma limpeza nesse deck. No YouTube e também no IGTV, eu tenho um vídeo que é exclusivo sobre limpeza, energização e consagração do deck de tarô. Lá eu dou várias dicas. Mas só para trazer aqui uma dica bem simples, É legal você ter um paninho e nesse paninho você pode guardar junto alguns cravos da Índia, porque ele vai renovar a energia do seu deck. Outra possibilidade também é você ter uma selenita, que é um cristal branco, um cristal de selenita, né? Que você vai passar assim o bastão de selenita ao redor, mentalizando que ela está limpando o seu deck. Então, é uma forma também. Outra forma é você usar algum outro cristal que você goste. Pode ser um cristal de proteção, pode ser um cristal de limpeza, pode ser um quarto transparente, que é uma pedra de paz geral, por exemplo. Uma pedra que você goste e deixa ela aqui em cima, fazendo essa limpeza. O que eu sugiro é que as limpezas sejam feitas, isso não é uma obrigação, é apenas uma sugestão, sejam feitas na lua minguante, porque é uma lua que favorece essas transmutações, favorece essas limpezas, certo? Mas tem uma live exclusiva só sobre limpeza. Essa é a melhor forma de você proteger, né? Além disso, não precisa mais do que isso. Se você consagra o seu deck, ele já é seu. Se você está limpando, você está protegendo a energia dele. No mais, deixa a energia dele fluir mesmo, porque tarot é pra gente usar, tarot é pra gente jogar e abrir pros outros mesmo. Dani perguntou, Oi, Pri, boa tarde. Tem como jogar dois decks diferentes, se a gente se apaixonar por dois ao mesmo tempo? Ai, Dani, eu sou geminiana. Se deixar, eu queria jogar com cinco decks ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Você pode jogar... Eu acho assim, se você vai jogar com dois decks de tarot, talvez não tenha necessidade. O que você pode fazer é você definir que em determinados jogos você vai usar um e em determinados jogos você vai usar outro. E como é que você vai fazer essa determinação? Você vai ver qual funciona melhor pra cada coisa. Então, digamos, você pode ter um deck que é exclusivo pra você fazer tiragens amorosas. Todas as vezes que você for ver vida emocional, amor, você usar um determinado deck, que é aquele deck ali amorzinho seu. Mas se você tem um que é super potente ou que tem energia de prosperidade e tal, você vai lá e utiliza pra tiragens profissionais, por exemplo. E o que você pode fazer é energizar esses decks de forma diferente. Então, por exemplo, você pode usar sempre um quartzo rosa na caixinha desse deck que você vai usar pro amor, pra vida emocional, porque é uma pedra que vai trabalhar ali o emocional. E você pode utilizar uma pirita, ou um citrino, alguma pedra de prosperidade, ou alguma erva também, umas folhas de louro, junto com esse deck que você vai utilizar ali para jogos profissionais, para jogos mais ativos, né? Ou então você pode utilizar os dois no sentido de, ah, vou deixar aqui e vou sentir o que é que eu tô com vontade de jogar no dia de hoje. Então, há pessoas que têm vários decks e escolhem um pra cada tiragem, ou sentem, né, pra determinada pessoa qual deck combina mais. Eu sou do time que eu tenho um deck exclusivo e eu uso pra todas as minhas tiragens, né? Normalmente eu utilizo o Greenwich. Eu também utilizo hoje em dia o Forest of Enchantment, que eu gosto muito, que é esse aqui. Eu tô até com a cartinha dele aqui. E eu utilizo ele hoje em dia também. Já usei o Line Strider, mas eu geralmente tenho um que é meu preferido e dá até pra ver, porque ele fica assim, ó, bem acabadinho. Então, o meu deck, ele tá bem velho. Bem velho mesmo, porque eu uso mesmo. Gente, uso o tempo todo. Então, é assim mesmo. Usa os seus decks. Não tem problema você misturar. Eu só não indico você pegar dois decks e você misturar eles assim juntos, como se fosse um deck só, tá? Então, fica aí com os dois à mão e você vê em qual situação é melhor você utilizar cada um. Eu nem sei se eu li certo. Olá, Pri. Notei que existem cartas com símbolo de infinito no tarot. Você poderia falar sobre isso? Sim, isso é bem legal, né? A gente tem o mago, que tem esse símbolo de infinito no tarot. Se não você vê aqui, ó. Que tem um símbolozinho de infinito aqui em cima. A gente tem também na força. Deixa eu pegar aqui a carta da força. E nesse momento, minha mesa já está uma bagunça. Então, eu vou usar esses dois símbolos, infinito. Bom, tanto na carta da força como na carta do mago, a gente vê que eles estão fazendo um empenho. Eles estão fazendo um esforço. Então, a gente tem aqui a carta do mago. Esse cara aqui que está pegando esse bastão e está conduzindo energia lá do alto e está colocando aqui na terra. Ou seja, ele está pegando algo que está no campo imaterial e está aplicando aqui na terra. Ele está fazendo acontecer alguma coisa, certo? E o que ele precisa ter para fazer isso acontecer legal? Ele precisa ter sabedoria infinita. Então, a gente tem aqui como símbolo da sabedoria infinita do mago, né? Então, está ali, ó. Sempre utilizando o seu poder de uma forma sábia. Sempre utilizando o poder da sua forma mais sábia possível. Mais inteligente possível. Esse cultivo da sabedoria infinita, né? Então, aqui a gente tem esse símbolo no mago. E aí, na força, a gente também vê um esforço sendo feito, né? Então, aqui ele está despendendo energia para criar suas coisas, para tomar iniciativa. E aqui ela está despendendo energia para segurar a boca desse leão aqui, né? Para domar esse leão. E aí, a carta da força é aquela carta que às vezes a gente acha que ela está falando sobre a brabeza desse leão, né? Que ela está falando sobre a gente urgir, a gente mostrar a nossa força dessa forma. Mas, na verdade, a força vai falar muito mais sobre autocontrole. Sobre a gente ter, de novo, a sabedoria infinita. Olha a sabedoria aqui em cima. Infinita. Para que a gente sempre exercite o autocontrole. São cartas que vão estar presentes na nossa vida o tempo todo. A gente vai sempre precisar trabalhar o nosso autocontrole. A gente vai sempre precisar equilibrar a nossa força. A gente sempre vai precisar também tomar iniciativas na nossa vida. Então, todas as vezes que tem um esforço sendo feito no tarot, é normal ter esse símbolo do infinito como símbolo de que a gente precisa sempre ter sabedoria infinita na hora de empenhar em algo. Na hora de colocar o nosso esforço em algo. Para que tudo que a gente faça tenha um bom resultado. Certo? Tamiris perguntou. Pri, eu tenho dificuldade de interpretar cartas positivas em casas negativas e vice-versa. Qual sua dica? Por exemplo, como o sol pode ser negativo? Bem interessante essa pergunta. Eu sempre gosto de dizer, gente, não existe isso de carta positiva e negativa. Existe o equilíbrio da carta. Então, por exemplo, todas as cartas são energias. O sol, ele é uma energia. O sol, ele vai falar sobre sucesso, ele vai falar sobre inteligência, ele vai falar sobre você se mostrar, comunicar os seus talentos. Se você tem isso em equilíbrio, é muito bom, né? Se você tem isso em falta, é ruim porque está faltando aí uma certa autoestima, uma certa autoconfiança de comunicar os seus talentos. E se você tem excesso, você pode queimar todo mundo que está ao seu redor, porque você quer brilhar demais, você fica muito egocêntrico, e todo mundo fica meio que, ai, nossa, essa pessoa está se mostrando demais, né? Então, sempre lembrar que todas as cartas são assim. A sacerdotisa, por exemplo, a sacerdotisa, ela vai falar sobre você seguir sua intuição. Se você não segue nada da sua intuição, você segue a cabeça dos outros. E aí você não para para ouvir sua própria sabedoria interior. Se você está o tempo todo imersa naquele mistério, só lá dentro, sempre silenciosa e ouvindo lá a intuição, você se desliga um pouco do mundo aqui fora e perde o mundo material. Você fica ali sempre guardando muitos segredos. Então, também não é legal. Então, todas as cartas, elas vão dar conselhos. Esses conselhos, eles precisam ser aplicados de forma equilibrada. E isso é a carta positiva. Todos os conselhos do tarot, eles vêm para trazer um ponto positivo. Só que, às vezes está em excesso, às vezes está em falta. Existem cartas que são mais difíceis, né? São tradicionalmente mais difíceis, que é como a morte, é como a torre, por exemplo. Mas, até mesmo essas cartas, quando elas estão em equilíbrio, elas são boas, né? Todos os conselhos, elas são boas. Agora, em excesso ou em falta, aqui é negativo. Então, a morte, por exemplo, ela vai falar sobre a gente saber mudar as coisas que estão fazendo mal para a gente, a gente saber se transformar, certo? E aí, se a gente, por acaso, exagere, a gente transforma tudo na nossa vida, a gente não cultiva a perseverança. A gente não vai em frente, né? Com nada. Tudo a gente, ah, não, isso aqui não está legal, então eu mudei. A gente não cultiva aquilo de, peraí, eu vou fazer dar certo. Não está legal agora, mas eu vou fazer dar certo. E se a gente não tem nada da morte, a gente fica ali engolindo, 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 até aquilo doer, né? Então, ainda essas cartas mais difíceis, é importante a gente encontrar ali um equilíbrio, certo? E aí, o que é que acontece? Você falou aqui que tem dificuldade de interpretar cartas positivas em casas negativas. O Sol, por exemplo, se ele viesse em uma casa negativa, então, poxa, o que é uma casa negativa? É quando se vem como um desafio, né? Uma dificuldade que você tem. Poxa, se aquela carta, ela está falando sobre comunicação, e ela está ali como uma dificuldade sua, significa que você está justamente não fazendo aquilo daquela carta. Então, você está com falta dessa carta. Ou então, dependendo do jogo ao redor, dependendo do que a pessoa te falou, pode ser que você esteja em excesso. Então, sempre lembrar que as cartas levadas a uma esfera negativa, elas estão sempre em desequilíbrio, certo? E as cartas em equilíbrio, elas são sempre conselhos para que nossa vida fique mais positiva, certo? Emily perguntou, Pri, cresci ouvindo que tirar tarot menstruado não é recomendado. Você pode falar sobre isso? Emily, isso é muito comum mesmo, porque algumas pessoas realmente não se sentem à vontade de tirar tarot nesse período menstrual, porque ficam muito sensíveis, né? E aí, realmente, assim, isso acontece, e algumas pessoas não se sentem bem, né? É como se se sentisse mais cansada, mais rapidamente. Pessoalmente, eu tiro, inclusive, no período menstrual. Mas o que eu dou de conselho é você trazer algumas coisas, assim, ter algumas dinâmicas que vão deixar você menos vulnerável a absorver a energia alheia. Ou seja, cruzar as pernas, manter a coluna ereta ao jogar, né? Pode ser utilizar algumas pedras de proteção, então, utilizar um anel, que é um anel seu de proteção, ou uma pedra que é um amuleto, né? Então, isso pode te manter menos vulnerável às energias externas, certo? Então, assim, isso vai te ajudar. Mas é de cada um, é bom você ver se você se sente ok. Tem gente que adora também, eu conheço tarólogas que adoram, porque a intuição fica bem mais aflorada, né? Então, aí ficam aqueles jogos bem bruxões, né? Então, há casos e casos. O importante é você testar, e aí você testa também, fazer essas dicas que eu te disse, de cruzar as pernas, de manter a coluna mais ereta, cuidado para não ficar, assim, com a coluna mais baixinha, ou má postura, enquanto está jogando, porque isso deixa a gente mais vulnerável a absorver a energia dos outros, certo? Teve uma dúvida bem legal aqui, que apareceu aqui no Instagram, de Andressa. E as cartas invertidas, o que significam? As cartas invertidas, gente, elas são uma forma de se jogar, que algumas pessoas têm. Que é, por exemplo, quando a carta está assim, ela está vindo positiva, e quando ela vem de cabeça para baixo, ela está negativa. Para você poder jogar o método de cartas invertidas, você precisa ter aqui um verso de baralho que possa ser invertido. Ou seja, se estiver de cabeça para baixo aqui, eu consigo não saber, né? Não tem como eu saber. Ele é inversível. Ele é reversível. Já, por exemplo, aqui, ó, digamos, isso aqui é o Greenwich. Se ele estiver assim, ele de cabeça para baixo, eu consigo ver que ele está de cabeça para baixo. Então, eu não consigo jogar com cartas invertidas com esse tarô aqui. Tem que ser um que seja assim, certo? Então, por exemplo, aqui é a força. A força vai falar sobre autocontrole. Se por acaso ela viesse invertida, ia significar que eu não estou tendo autocontrole, que eu tenho dificuldade disso, que eu não estou conseguindo perdoar as pessoas, em vez de ser um conselho para eu fazer isso. Eu não jogo dessa forma. Eu, pessoalmente, não jogo dessa forma, porque eu sempre gosto de ver o contexto que a carta caiu. Eu sempre gosto de ver como é que ela se liga com outros jogos. E eu sempre gosto de trazer as cartas como conselhos, e não como necessariamente positivas ou negativas. Na maioria dos meus jogos, eu vou falar tanto o aspecto positivo quanto o negativo. Eu vou dar o conselho e eu vou dar os alertas também. Então, nos meus jogos, eu gosto de ir nessa essência mais terapêutica, eu vou trazer, olha, essa carta pede isso e se isso, mas, ó, cuidado com isso aqui também, porque para ela estar saindo, pode ser que haja isso, né? Então, você pode sempre alertar os pontos positivos e negativos e ver como é que ela se liga àquela carta que veio ao redor. Então, eu não uso o método de cartas invertidas, mas, para quem quiser usar, é só você pegar essa carta como positiva, se tiver em pé, e negativa, se tiver invertida. Eu acho que, por exemplo, algumas cartas complicam um pouco isso, sabe? Então, por exemplo, a carta da torre. A carta da torre já vai falar sobre queda, já vai falar sobre verdades reveladas, para destruição, para reconstrução. Então, se você tira ela invertida, o que seria? Ela seria uma queda pior, sabe? Então, assim, às vezes, complica um pouco. Por isso que eu gosto de ver sempre o contexto em que a carta está saindo, para eu ver se ela está ali mais positiva ou mais negativa. Certo, Andressa? Bom, vamos lá. Lumsi! Pri, como equilibrar a leitura entre um aspecto mais intuitivo e técnico? Às vezes, tenho muita dificuldade para deixar a intuição fluir. Lumsi, deixa eu te falar. Quando você está lá no seu jogo e você está ali falando aquilo que você aprendeu, digamos, mais técnico, como você falou, isso também é a sua intuição. Pode ter certeza que, se por acaso não fosse para você falar alguma coisa, a sua memória, tipo, acabar. Assim, em relação àquele momento. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um jogo e veio aqui a carta do mago. A carta do mago, ela vai falar sobre você ter controle, sobre você fazer as coisas, ter iniciativa, criar as coisas, manipular os elementos ao seu redor, vai falar em algum jogo sobre autoconfiança. E, às vezes, eu vou tirar ela. Eu sei de todos esses significados, mas na minha mente, no momento, só vem autoconfiança. E eu falo, ó, essa carta aqui está pedindo mais autoconfiança para você. E acabou. Parece que eu não tenho mais nada, que eu já falei o significado dela todo. Ela tem mais. E eu sei mais. Às vezes, você também vai falar algo e você sabe mais, mas mesmo assim, você falou ali o conselho que veio na sua mente, de acordo com os seus estudos. Isso é sua intuição também. Às vezes, a gente acha que só porque a gente estudou, a gente está indo pela teoria e não pela intuição, mas a nossa intuição é que usa justamente a base teórica que a gente estudou para colocar ali os significados que a gente precisa usar no momento. Então, pode ter certeza que tudo que você está falando na sua consulta de tarot, você não está falando só de um aspecto técnico. Você está falando também pelo aspecto intuitivo. E que legal que você consegue juntar com o técnico, porque isso deixa a sua leitura com muita consistência. E uma dica é você deixar, assim, sua consulta bem didática, já que você já traz esse aspecto técnico, pode usar a didática na sua consulta também. Então, por exemplo, você explicar para o seu consulente que o mago, ele vai falar ali sobre manipulação porque ele tem esses elementos na frente dele, como se estivesse dando uma aula, sabe? Porque o seu consulente vai assimilar muito melhor a essência dessa carta e ele vai gravar aquilo melhor para ele. Então, o que a gente tem que fazer, nosso papel como tarólogo, é traduzir as cartas para o nosso consulente da forma mais fácil, da forma mais clara possível, mais acessível possível. E quanto mais ele puder assimilar isso e colocar em prática no dia dele para ter uma vida mais positiva, melhor. Então, quanto mais mastigadinho você puder dar, melhor, tá? Mas pode ficar tranquila que você trazer esse aspecto mais técnico não tem problema nenhum. Liliane falou como saber ser mais seguro sobre se estou lendo isso certo, já que as cartas têm várias energias. Bom, aí a gente junta justamente com aquela questão da gente fazer uma historinha. É algo que eu vou explicar muito bem lá na Semana do Tarot que é como vocês montarem uma historinha com as cartas do tarot. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Como é que as cartas do tarot mudam de significado? Aqui a gente tem o Imperador e aqui a gente tem o Eremita. O que é que você precisa fazer? Você precisa montar elas saíram juntas e você precisa montar uma historinha. O Imperador veio antes. Olha só, esse cara aqui ele era muito mandão ele era tão mandão e ele falava tão assim ele dava tanta ordem nas pessoas ele era tão... ele deixou de ser uma autoridade e começou a ser autoritário também que ele acabou ficando sozinho. Então você vê que eu montei uma historinha, certo? Então aqui a gente tira o conselho de cuidado para não ser muito autoritário porque você vai ficar sozinho, certo? Agora se vem ao contrário. a gente tem aqui uma pessoa que é mais reservada ela é voltada para dentro ela se conhece muito bem ela se conhece tão bem que ela é a autoridade da sua própria vida então ela não deixa ninguém mandar nela ela sabe muito bem ela se conhece muito bem e com isso ela tem a vida muito bem organizada porque ela conhece muito bem os seus limites. Então percebe? Quando a gente monta uma historinha a gente sabe o que puxar de cada carta? vê como elas mudam aqui a gente puxou um aspecto mais negativo do imperador porque a gente tem uma carta de solitude aqui e a gente puxa um aspecto negativo do eremita também aqui a gente puxou dois aspectos positivos das duas a autoridade sobre sua própria vida e o autoconhecimento lembrar que aqui a gente tem as cartas equilibradas aqui elas já começam a ser desequilibradas que é como a gente junta essas duas cartas então quando a gente monta a história quando a gente sabe montar a historinha eu sempre falo muito sobre os meus alunos gente vamos montar a historinha e a ordem importa e aí a gente vai a gente consegue montar muito melhor a gente sabe quais significados a gente vai trazer de cada carta certo? Vamos lá Luana parabéns Pri obrigada Lu Pri quem já joga tarot pode ter alguma dificuldade de aprender no curso porque já vejo que há algumas diferenças de interpretação por exemplo a carta que leio como karma é o julgamento e não a justiça tanto a carta da justiça como a carta do julgamento eu vejo como uma espécie de karma também não há uma dificuldade eu sempre sou muito assim tanto na semana do tarot como também no meu curso eu sempre peço muito para que os meus alunos eles nunca desprezem os significados que eles já sabem então o que eu vou dar no meu curso e que eu ensino também na semana do tarot como você ter uma leitura uma consulta de tarot que é prática que o consulente consegue colocar na vida dele e com isso ele vai indicar para todo mundo você vai se tornar um tarólogo próspero o meu curso o meu aprendizado ele tem como objetivo trazer uma linguagem clara do tarot que vai te permitir fazer uma consulta ainda mais terapêutica e também trabalhar de uma forma mais prática com o seu consulente inclusive tendo também a base da magia natural então você conseguindo trabalhar alguns aspectos inclusive desse karma que você citou aí então trabalhar aspectos kármicos com o tomilho com o palo santo com a ágata de fogo né então assim a gente vai estar falando também como a gente pode oferecer alternativas para os nossos consulentes deles trabalharem também a magia no dia a dia certo então quando a gente está falando sobre o julgamento e a justiça o que eu gosto sempre de falar para os meus alunos é que a gente tem que ver a linha do tempo o julgamento que também é chamado do juízo final ele está ali no final né a justiça é como se fosse o primeiro aviso de que você está ali preso em círculos kármicos e que você precisa mudar então você passa ali pelo enforcado que está falando que você está desconfortável com aquilo você passa depois pela carta da morte que está falando que você precisa finalizar mas você deixa para lá ou então você passa ali pela temperança pedindo mais equilíbrio você vai passando 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 até que chega no deadline que eu sempre gosto de dizer que o julgamento é o deadline no julgamento se você deixou passar aqueles ciclos kármicos da justiça se você deixou passar o desconforto do enforcado se você deixou passar aquelas mentirinhas do diabo ou alguém ficou engolindo coisas na morte o julgamento não passa mais o julgamento é o deadline você tem que ir em frente sabe então a gente sempre vai estar falando também sobre como as cartas elas vão repetindo significados já vistos antes tá então por exemplo o julgamento tem vários significados que combinam com a morte que traz também a justiça né da mesma forma que a torre também puxa um pouco da roda da fortuna vai puxar um pouco também do imperador quando ele não é bem organizado e estabilizado sabe então a gente vai fazendo esses paralelos também de uma carta pra outra e uma coisa que eu gosto de dizer é que para os meus alunos que vocês nunca desprezem né o significado que vocês mesmo têm então o meu curso e é uma coisa que eu também vou ensinar pra vocês na semana do tarot ele começa com um exercício intuitivo então antes de eu mesmo dar a teoria das cartas eu peço pra que vocês vejam aí vocês montem uma teoria das cartas e depois a gente vai juntar o olhar pessoal de vocês com o meu olhar teórico e a gente vai comparar diferentes decks então o que a gente vê no Rider Waite que a gente também vê no Greenwich que a gente vê no Wild and On então a gente vai usando vários decks pra vocês assimilarem bem e vocês puderem usar qualquer deck que vocês desejem e não só o Rider Waite não só o Marcelia certo Lua espero que tenha dado pra entender Ronice perguntou qual o melhor baralho para começar e em qual site eu consigo comprar Ronice seguinte eu sempre gosto de dizer que o melhor baralho é aquele que a gente mais gosta que a gente acha mais legal e aqui se for para o baralho que eu acho mais fácil eu recomendo o Rider Waite que você vai encontrar também com tarot de Rider Waite grande tarot de Waite tarot de Waite universal tarot de Waite é o mesmo baralho ele é o mais fácil eu acho eu considero porque ele traz os simbolismos universais e praticamente vários outros que você vai encontrar a maioria de todos os outros são baseados nele tá mas tem tarot que gostam de começar com o Marcelia também né eu tenho um vídeo aqui no canal que é específico de como escolher o seu primeiro deck então eu explico sobre eles eu falo sobre alguns outros que são praticamente considerados clássicos e eu também dou dicas de como você encontrar a respeito de sites eu indico a Editora Pavão Branco né então procura lá no Instagram Editora Pavão Branco ou então no Google que eles tem o site eles tem muitos decks e tem decks que são importados então são decks bem diferenciados a maioria dos meus decks são ou da Pavão Branco ou da Livraria Saraiva mesmo então eu entro nos sites da livraria das livrarias né Saraiva Cultura Amazon e saio procurando os decks que tem Book Depository eu sou péssima pra pronunciar esse nome e tem vários 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 decks lá certo então assim vocês podem ir procurando na própria internet mesmo mas a Pavão Branco é de confiança e o site das livrarias também vocês vão encontrar bastante coisas Rominho perguntou Oi Epri parabéns obrigada eu fiz o meu tarot de papel para começar a estudar depois comprarei um melhorzinho tem problema? tem problema nenhum gente podem 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 criar o tarot de vocês olha se vocês desenharem até tem gente que imprime pra começar jogando imprimindo gente o interessado dá um jeito a gente sempre pode eu já recebi várias fotos de seguidores que não tinham como comprar tarot no momento e fizeram cortaram imprimiram cortaram e ficou muito 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 legal e gente isso é massa isso é muito legal porque vocês colocam a energia de vocês fazendo também o tarot tá tem um exercício e aí se vocês não tem ainda o meu ebook vocês baixem o meu ebook que ele é gratuito também tá ebook.preferraz.com que eu falo justamente sobre você criar o seu próprio deck então depois de você estudar uma carta cria ali um desenho sobre ela sabe então por exemplo a carta do louco ela vai falar sobre leveza sobre alegria né sobre jovialidade quando eu fiz esse exercício comigo mesma a minha carta do louco era uma pluma era tipo uma pluma voando sabe uma pena assim voando pelo ar bem leve porque pra mim isso tem a essência da carta do louco tem gente que desenha um passarinho sabe então o que é que tem a carta do louco pra você o que é que tem a essência da carta do louco pra você faz essa carta desenha coloca aquela cor que tem a ver né eu lembro que eu coloquei um lilás bem clarinho acho gente que bota uma cor mais alegre como um laranja porque o louco é muito alegre então você vai aí criando a sua própria interpretação da carta nunca esqueçam que o tarot é uma arte né então a gente sempre tem o nosso olhar subjetivo também então algumas cartas vão parecer de uma forma pra gente outras cartas vão ser diferentes do que outras pessoas falam e tá tudo bem tá tudo normal tá certo eu acho que teve alguém aqui que perguntou se podia jogar sem uma carta se não me engano meu tarot tá faltando uma carta eu posso jogar tem bronca no deck incompleto aí tem bronca no deck incompleto e aí agora sim exercício qual é a carta que tá faltando qual foi a carta que você perdeu no seu deck essa carta tá querendo te dizer alguma coisa essa energia aí dessa carta que você perdeu no meio do caminho você precisa resgatar tá então gente tudo que acontece com o tarot até as cartas que a gente perde são terapêuticas também tá bom mas assim é importante lembrar que o tarot ele é um conjunto de arquétipos então eles são assim arquétipos universais que precisam ser utilizados em sua completude então precisa realmente ser um deck que tenha todas as cartas tá se por acaso tá faltando alguma carta dos arcanos menores joga só com seus arcanos maiores mas joga com eles completos tá certo então ou você joga com os arcanos maiores os 22 ou você joga com o tarot completo de 78 cartas ou então caso você jogue um tarot que tem um pouco mais um pouco menos mas tradicionalmente o tarot tem 78 cartas Lara perguntou Pri é verdade que posso ter dois tarots um pra jogar pra mim outro pros meus consulentes claro você pode ter mais de dois você pode ter vários você pode ter quantos você quiser agora necessidade necessidade se você tiver um já tá valendo você pode tirar o mesmo tarot que você usa pra você usar pra outras pessoas não tem problema eu passei muito tempo gente hoje em dia eu tenho vários decks porque eu tenho o curso e eu uso pra estudar e pra dar aula pros meus alunos mas eu passei assim boa parte do tempo só com um deck mesmo de papel não tem isso não tem essa gourmetização a gente pode sim ter só um tarotzinho e utilizar e a gente pode usar diferente sim teve uma época que eu usava o Greenwich pra jogar pra consulente e o The Wild Anon pra jogar pra mim né então assim geralmente os decks que a gente separa pra jogar pra gente são decks mais profundos às vezes eles são um pouco mais assim densos né e quando a gente vai usar pra outras pessoas quanto mais tranquilo quanto mais bonito melhor porque quando a gente usa um deck que tem imagens muito assustadoras porque tem alguns que são um pouco assustadores meio que botam umas imagens assim meio meio cavernosas né umas caveiras assim meio assustadoras isso pode assustar a outra pessoa que tá jogando né então tem consulente que gosta desses decks assim mas tem consulente que fica um pouco mais retraído então pra não ter essa questão pra não ter esse problema porque o consulente se ele se fechar pra consulta isso atrapalha a fluidez aí das nossas mensagens então pra não ter esse problema quanto mais bonitinho quanto mais tranquilo de boa for o seu deck melhor certo? mas não tem problema você pode sim ter dois tarots pode ter três pode ter quatro e pode ter só um também Mardito Gaps perguntou olá Pri estou iniciando meus estudos na bruxaria hoje sonhei que estava atendendo com o tarot tenho medo de acelerar o processo quando devo começar os estudos divinatórios? ué você que vai sentir quando você for começar se você já tá tendo esse sonho aí já tá jogando vamos embora né os estudos divinatórios são justamente pra gente entender melhor o nosso passado presente e futuro às vezes a gente acha que quando a gente vai estudar tarot a gente vai estudar a ferramenta mas na verdade quando a gente estuda o tarot a gente estuda a gente né porque toda vez que a gente vai passando por cada cartinha a gente vai vivendo cada cartinha então geralmente a gente começa ali com o louco né super empolgado depois a gente sente necessidade de começar novas coisas ali com o mago a gente sente uma necessidade de se voltar pro nosso interior pra nossa intuição com a sacerdotisa e por aí vai por isso que às vezes é muito comum algumas pessoas terem uma certa dificuldade quando chegam na carta do enforcado da morte porque elas fazem a gente olhar ali pra alguns aspectos nossos que a gente precisa mudar né então às vezes não é fácil a gente jogar essas cartas é sempre muito gostoso é sempre muito terapêutico e faz a gente crescer muito mas algumas pessoas não acham essas cartas muito fáceis né eu pessoalmente adorei quando eu estudei a carta da morte porque pra mim foi transformadora quando a gente se abre pra estudar o tarot a gente tá se abrindo pra estudar a gente mesmo sabe então poxa começa começa baixa o ebook no meu ebook é o guia essencial como aprender tarot é só acessar ebook.preferragem.com já tem lá dicas de como você começar então lá é bem introdutório mesmo até se você não souber o que é o tarot o ebook vai te ensinar o que é o tarot então assim é bem introdutório mesmo começa e já agora é só aperfeiçoar essa prática tarot é estudo prática e o estudo e a prática vão abrir sua intuição maressa perguntou quantos decks você tem Pri? eu tenho uns 20 e pouco gente mas a maioria foi ganhado eu fico meio assim de falar que eu tenho 20 e pouco porque as vezes eu acho que se eu falar isso vocês vão achar que precisa ter muito pra jogar tarot e não precisa como eu disse pra vocês eu passei muito tempo só com um e depois passei muito tempo só com dois também que era o tarot das bruxas e o greenwich quando eu fui abrir o curso eu tive o hideaway fui tendo o marcelia e fui comprando alguns e fui ganhando outros também né então assim minha família me dá muitos tarots de aniversário então eu já ganhei muitos tarots de aniversário então assim você precisa só precisa de um mas eu tenho acho que são 24 acho que 25 no momento se contar com os oráculos também tipo oráculos da deus e tal aí tem mais mas de tarot mesmo acho que são 25 mas olha meus alunos tem mais do que eu meus alunos ficam viciados em tarot morning star perguntou adorei morning star qual a lógica de cartas prevê em um futuro tô perguntando de verdade eu quero saber bom a lógica de cartas prevê em um futuro o tarot ele na verdade não é uma previsão do futuro o tarot é um espelho do presente só que quando a gente vê o presente a gente consegue ver que consequências esse presente a gente tem no futuro certo então quando a gente estuda o tarot a gente estuda ali uma linha do tempo né as cartas elas não tem uma ordem 1, 2, 3, 4, 5 pronto então você sabe que uma determinada carta vem de um canto e tá indo pra outro certo então existe uma jornada que inclusive a jornada do herói do cinema isso é baseado também em toda essa jornada da alquimia que existe também aqui no tarot certo então assim se a gente tem essa jornada a gente vê ali por exemplo que a pessoa tirou a carta da torre e que essa pessoa levou uma queda por causa disso nesse momento a gente também sabe que depois da carta da torre tem a estrela então a gente sabe que essa queda também é uma possibilidade de reconstrução e a gente pode aconselhar aquela pessoa que sim há espaço pra ela reconstruir a vida dela né e que ela tem que seguir os seus sonhos e aí a pessoa vai e começa a agir no seu dia a dia o tarot ele sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio ele vai te dar justamente um conselho do que tá rolando todo no seu dia a dia um cenário geral do que tá acontecendo né e vai te dar justamente as ferramentas os conselhos pra você colocar em prática ou não os conselhos as respostas mais positivas pra sua vida então assim o tarot ele não é voltado para ler o futuro para prever o futuro ele é voltado para ler o presente e te aconselhar para o futuro só que como ele mostra essas consequências muita gente começa a falar opa olha só aquilo ali que ela falou aconteceu né então dá a sensação de que você tá lendo o futuro por exemplo vou dar um exemplo tirei ali a carta da lua pra uma pessoa e a carta da lua mostra que tem alguém ali que tá se fingindo um exemplo se fingindo de boazinha se fingindo de cãozinho mas na verdade é um lobo né alguém falso aí e aí chegou depois a pessoa ficou com essa informação e depois ela descobriu que tinha uma amiga falsa mesmo e pronto aí o que vai acontecer ela vai achar que eu tô prevendo o futuro mas na verdade eu tava lendo o presente ela que descobriu aquilo né então eu tô falando da consequência de algo que já tava acontecendo no presente e aí dá essa sensação de que eu tô lendo o futuro mas o tarot é um espelho do presente ele vai fazer você olhar pra si mesmo olhar pra sua vida ver o que tá acontecendo trazer verdades à tona verdades que precisam ser enxergadas pra que você tome melhores atitudes e melhore a sua vida né e por que que a gente puxa determinadas cartas que tem tudo a ver com a nossa vida pela sincronicidade e aí é o conceito da sincronicidade que a gente fala que é você sempre recebe as mensagens que você precisa escutar e isso não acontece só no tarot isso acontece em um livro que você tá lendo isso acontece em uma frase que uma amiga sua fala pra você ou te marca que tem tudo a ver com a sua vida e ela nem sabia e mesmo assim você acabou recebendo aquela mensagem mesmo assim né então nada é por acaso né isso é bem da sincronicidade depois me disse se eu respondi direitinho Morningstar se você supriu suas dúvidas Caio Fernando perguntou Pri, qual o melhor método de leitura para ti? americano ou europeu? olha eu não gosto de métodos de métodos assim estabilizados estáveis no caso do americano ou europeu eu acho que você tá levando em conta a escola do baralho cigano geralmente o tarot ele se divide entre o francês e o inglês né então assim o francês mais voltado ali para o Marsella e o inglês ali mais voltado para o Heideway né a não ser que tenha alguma diferenciação de americano e europeu que eu esteja por fora mas normalmente americano e europeu é a leitura do baralho cigano a europeia é mais tradicional e a americana já vai mais ali mais resumida mais resumida que eu digo gente é com conselhos mais adaptados ao dia a dia americano eu sempre prefiro os métodos europeus no caso do tarot tanto o francês quanto o inglês eles são europeus mas trazendo um pouco para o tarot entre as leituras do Marsella que são um pouco mais rígidas e a leitura do Heideway que é um pouco mais moderna eu prefiro a do Heideway e eu prefiro ainda mais ela ainda mais modernizada ao nosso dia a dia porque gente uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que vários decks eles vão trazer interpretações da sua época né então por exemplo às vezes a gente vai pegar alguns livros de interpretação do Marsella que vão ter uma interpretação da Imperatriz que é muito durona que é meio chata que vai falar de aspectos mais negativos do que a gente normalmente vê hoje em decks mais modernos isso acontece porque as características de empoderamento e de tudo mais de vaidade da Imperatriz eram vistas de forma muito mais negativa do que hoje tá entendendo então assim a gente sempre tem que ver a que tempo aquele deck pertence e a gente tem que adaptar às vezes algumas percepções ao nosso dia a dia porque até mesmo o Hideaway que é considerado um deck moderno ele é de 1910 então de lá pra cá muita coisa mudou tanto que eu sempre falo pros meus alunos que a gente tem como cartas negativas as cartas mais noturnas a morte o Diabo e a Torre mas se o Tarot tivesse sido criado hoje eu tenho certeza que o Enforcado também estaria nesse grupo porque o Enforcado faz com que a gente fique parado sem conseguir fazer nada e isso é muito mais difícil por exemplo do que a gente transformar a nossa vida muitas vezes dali com a Carta da Morte ou a gente às vezes ser guiado pelas aparências como a Carta do Diabo então percebe como vai mudando muitas vezes a Carta da Lua pra algumas pessoas é a pior Carta do Deck e não necessariamente a Carta da Torre é a Carta do Diabo né então assim tudo passa pelo nosso olhar pessoal e passa também pelo tempo em que aquele deck foi feito certo? me diz se eu respondi direito Caio ou então se essa é alguma divisão diferente entre americano e europeu que vale no Tarot também porque a que eu conheço ela vale pro baralho cigano mas me conta e me ensina qualquer coisa Mônica falou você falou sobre o Tarot não prever e contou outro vídeo que já sabia que ia casar com seu marido que carta representou isso curiosa bom foi o 10 de copas a gente tem uma divisão de cartas a gente tem as cartas mais terapêuticas de Tarot que são os arcanos maiores e a gente tem a carta mais divinatórias que são as cartas dos arcanos menores certo? então as cartas dos arcanos menores elas vão dar conselhos que são mais diretos mais de ação e as cartas dos arcanos maiores vão cascavilhar mais ali a sua essência todas as vezes que eu fazia um jogo pra representar Saulo Saulo é meu meu companheiro ele sempre saia representado nosso relacionamento pelo 10 de copas e o 10 de copas é uma carta de completude emocional quando eu digo que eu ia casar não é que eu vi que eu previ ali no meu jogo que eu ia casar que eu já sabia que ia casar é que eu sabia que segundo o Tarot ele seria uma boa pessoa pra eu casar sabe? então não era que tipo assim nossa eu tenho certeza que eu vou casar e eu fui levada a isso não eu sei que é uma boa pessoa pra eu casar porque eu sei que eu vou estar sempre acolhida o 10 de copas vai falar sobre o abraço vai falar sobre a completude emocional sobre você sempre se sentir em casa com alguma pessoa com uma determinada pessoa você sempre se sentir amparada né? e você dá esse amparo também então por ter sempre aquela carta eu já ah eu sabia eu tenho certeza que eu vou casar com ele porque isso daqui tá muito bem representado certo? então não foi que ah eu fosse levada a isso não o Tarot ele sempre bota a gente muito como protagonista Mônica então ele sempre vai trazer a gente como dono do nosso destino se por acaso eu visse ali que ele era uma pessoa muito boa pra casar mas eu não quisesse casar mesmo assim também era uma opção minha não ia acabar casando de qualquer forma sabe? então meio que foi uma forma de dizer mas tipo ah eu já sei que eu vou casar com ele eu sei que tá tranquilo aqui pra eu casar certo? mas assim o Tarot ele não necessariamente vai prever o futuro mas a gente pode pegar tendências para o futuro no jogo sim tá certo? então a gente consegue tirar aqui por exemplo ah vamos ver quais são as perspectivas o que é que tá propenso a acontecer mas sempre lembrar que o Tarot ele nunca vai chegar e vai falar algo que tá propenso a acontecer sem dizer o que é que você precisa fazer pra isso tá? então ele sempre vai dar uma condicional ó a gente tá vendo aqui que os próximos meses tendem a ser muito tranquilos ou tendem a ser muito tribulados então digamos você foi pegar uma perspectiva para os próximos meses e veio ali a carta da torre opa posso ter surpresas negativas o que é que eu posso fazer então? bom o conselho da carta da torre é que eu fique presa ali a minha base que eu tenha mais estrutura né mais chão então é bom eu ter cuidado é bom eu saber onde é que eu piso é bom eu não sair confiando em qualquer pessoa então com isso eu consigo evitar então o Tarot ele nunca vai dar futuros estáticos ele sempre vai falar sobre aspectos que são passíveis de mudanças passíveis de a gente moldar Daisy perguntou precisa ter mediunidade para ler as cartas de uma forma mais eficiente? não na verdade assim eu sempre acho que todo mundo tem um pouco de mediunidade mas assim a gente não precisa ter um dom uma clara evidência né uma coisa assim tipo ah eu estou ouvindo mensagens não o Tarot é uma linguagem a gente precisa aprender a gente precisa ficar fluente ali naquela linguagem da mesma forma que a gente vai aprender inglês a gente aprende as palavras e aprende a ler com mais facilidade cada vez mais pronto a gente vai aprender a ler cada símbolo que está aqui cada vez que a gente jogar a gente vai ficar familiarizado e aí aquela leitura vai ficar cada vez mais fluida igual um idioma novo que a gente está aprendendo e a gente vai falando cada vez mais facilmente né então o Tarot é uma linguagem ele é teoria e prática se você tem uma mediunidade se você tem um dom de clara evidência e você quer juntar a sua leitura de Tarot aí você pode também tá e aí você vai aí fazer um jogo mais diferenciado seu em que você une aí uma certa evidência aos conselhos do Tarot não tem problema você pode fazer isso mas para ler o Tarot você não precisa ter uma mediunidade uma clara evidência especial eu por exemplo não tenho eu realmente estudei as cartas agucei minha intuição para lê-las de forma fácil de forma assertiva e hoje em dia eu aplico isso Lorena perguntou Pri, não conheço nada sobre Tarot pode me dar uma base? claro Lorena tem um ebook meu chamado Guia Essencial Como Aprender Tarot que eu vou te dar do zero então ele vai estar aqui na descrição desse vídeo ebook.preferrage.com e aqui no Youtube tem um vídeo também de o que é o Tarot então eu explico exatamente o que é o Tarot assim bem para iniciante mesmo assim para você saber o que é como é que o Tarot atua porque que você poderia ter um Tarot como é que você vai usar no seu dia a dia então tem um vídeo no canal do Youtube e esse vídeo também está no meu IGTV se você for no destaquezinho do Instagram Tarot tem um destaquezinho uma bolinha destaque Tarot você já consegue clicar lá tem muitas perguntas aqui mas eu quero falar para vocês que nós teremos novamente o Pri Responde certo? vai ser nesse mesmo horário beijo para todos beijo para os meus seguidores de Portugal beijo para todos os meus alunos que estão aqui assistindo também meus alunos maravilhosos gente obrigada mesmo vocês são demais gratidão demais Tchau 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 Tchau